Fala Carlão no evento da SOESP e da rede ILPF aqui em Presidente Prudente, um show de bola e ó, prateleira de cima, a prova maior está aqui do meu lado, Neto Junquina, tá bom Neto? Tudo bem Carlão, é um prazer estar com você aqui nesse evento tão bom, feito pela SOESP e é um prazer enorme Escuta, esse povo falou muito bem aqui da integração, queria saber de você você faz integração, você recomenda, me fala a verdade Eu faço, eu recomendo, eu acho que a integração para esses solos arenosos aqui do oeste de São Paulo é fundamental, é um fator de elevação de produtividade e de manutenção das lavouras e das produtividades aqui é fundamental esse programa que eles divulgam aqui Olha, e você como pecuarista está feliz da vida, o boi está preço bom mas você é aquele cara que sabe o quanto custa uma rouba, então você está sempre, está sempre bem, né? É, sem dúvida, a pecuária está num momento bom aí, promissor, mercado externo puxando e eu acho que esse ano 2020 vai ser um ano muito proveitoso nós estamos muito animados, muito otimistas com a pecuária nesse ano, agora e no ano que vem O governo está ajudando, né? Sem dúvida, o governo Bolsonaro é fantástico, as reformas que estão sendo promovidas no Brasil são fundamentais para respaldar esse crescimento para o ano que vem Já dá para ver um país novo, né? Sem dúvida, nós estamos vendo um país novo, um otimismo muito grande nos investimentos, eu acho que o caminho é por aí Maravilha, Neto, obrigado pela sua presença, viu? O prazer foi todo meu, um prazer estar com vocês aqui, volto sempre Maravilha, falei aqui com o Neto Junqueira, pecuarista da Prateleira de Cima neste Fala Carlão e a gente vai ficando por aqui Maravilha, tchau, 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 t